Muitas pessoas tiram o MC Smith como o cara que faz apologia ao crime, que fala de tráfico, que fala de drogas. Eu só falo o bagulho pra vocês. Se eu fosse bandido, eu não estaria aqui. Eu estaria preso. E vou te falar outra coisa. Os bandidos não estão no morro, pesado de armas até os dentes. Estou em Brasília, de terno e gravata, valeu? Mais aí? Chamarra e importar, cordão de ouro, chuan-chu é o perfume. Só bebe Red Bull misturado com Absolute. Na marola, com a novinha, só de uísque, Black Label. Demostrando da cara da outra, tirando onda do lado do preto. Sou um cara problemático, olha só que coisa louca. Tô trocando de mulher. Relíquia da Jelica, no Morão ou na favela. Se ela entrar no teu caminho. Oi, ela é meu caso antigo. Isso é problema meu. Pode ficar tranquila, novinha. Oi, moleque bandido, moleque bandido. Não querendo compromisso. Se eu como suas amigas, ninguém tem nada com isso. Quem quer caô? Quem quer caô? Quem quer caô? Oi, quer caô? Quer caô? Não ligo pra dinheiro, muito menos pro amor. O que é caô? O que é caô? O que é caô? Não ligo pra dinheiro, muito menos pro amor. O que é caô? Eu não quero em brigar, meu lema. Nós só porta lançamento, nós já temos a R6. Meu coração é grande e cabe em todas vocês. E com toda elegância de uma classe executiva. Marro a Chevrolet lançou. Nós já temos a captiva. O futuro a Deus pertence. Nós brindamos o presente. Hoje eu vou me mudar. Vou morar na sua mente. O bagulho é envolvente. Hoje eu vou me mudar. O que é caô? O que é caô? Não ligo pra dinheiro. O que é caô? Eu não quero em brigar.